Música Para esse experimento vamos utilizar um medicamento chamado permanganato de potássio Um dosador, alguns recipientes menores, um pouco de água, vinagre, água oxigenada de 10 volumes e um copo Porém nesse caso utilizamos um tubo de plástico Com a ajuda do dosador, nos recipientes coloque separadamente 20 ml de água, 10 ml de vinagre, 10 ml de água oxigenada e o permanganato de potássio Que pode ser encontrado em pó ou em comprimido, nesse caso fizemos uso dele em pó Com o tubo ou copo já posicionado, coloque então o permanganato de potássio Música Em seguida coloque 20 ml de água, você vai perceber que a água ficará em um tom violeta bem forte Agora o vinagre E por fim a água oxigenada e pronto, agora é só observar o experimento em ação E por fim a água oxigenada e pronto, agora é só observar o experimento em um tomate de potássio Agora vamos para a explicação, para entender qual foi a reação química que aconteceu nesse experimento Bom, esse é o permanganato de potássio E quando entra em contato com a água, ele se separa e forma os íons potássio e permanganato Sendo o potássio positivo e o permanganato negativo Quando o íon de permanganato, que é violeta, se mistura com o vinagre e água oxigenada Ele perde o seu oxigênio e se torna um íon manganês E esse íon é totalmente transparente E esse íon é muito importante